Eu admiro realmente muito o trabalho do Daniel Goleman. Ele é caracterizado como o pai da inteligência emocional, certo? E ele trouxe a inteligência emocional para a vida das pessoas de uma forma prática, de uma forma simples. E realmente eu admiro de verdade o trabalho dele. É uma das pessoas que eu mais acompanho quando o assunto é inteligência emocional. E foi aí que eu vi realmente que inteligência emocional é algo fundamental para a vida das pessoas. Principalmente uma pessoa que está no campo de batalha, para uma pessoa que está no trabalho, para uma pessoa que está realizando projetos, para uma pessoa que está querendo realmente entregar o melhor resultado possível, que está querendo alcançar um objetivo específico. Ela precisa ter muito controle emocional no curto prazo para atingir um resultado no longo prazo. E foi aí que ficou muito claro para mim a inteligência emocional. E eu entendi com clareza, eu vou trazer para você aqui hoje, 80-20 da inteligência emocional. Certo? De uma forma simples, de uma forma prática para você aplicar na sua vida. De acordo com o Daniel Goleman, existe cinco habilidades para a pessoa desenvolver a inteligência emocional e controlar as suas próprias emoções. As cinco habilidades da inteligência emocional são, a primeira habilidade é o autoconhecimento emocional. Que é a capacidade da pessoa ter a autoconsciência para a emoção que ela está sentindo. A segunda habilidade é o controle emocional. É realmente o ato da pessoa controlar aquela emoção. A terceira habilidade é a automotivação. Que é a capacidade da pessoa se automotivar logo após que ela controla aquela emoção. A quarta habilidade é realmente desenvolver relacionamentos interpessoais. Que é o relacionamento com o próximo. E a quinta habilidade é a empatia. Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E pode parecer que a empatia é algo simples. É algo que tendencialmente parece que está na moda hoje em dia. Mas é algo que parece simples, mas é difícil quando a pessoa tende a querer colocar isso na prática. Mas o foco hoje vai ser nas três primeiras habilidades que é mais voltadas para a pessoa. As outras duas habilidades tendencialmente tendem a ser voltadas para os relacionamentos. A quarta e a quinta habilidade. Bom, vamos então desenvolver a inteligência emocional. Primeiro de tudo, vamos entender basicamente quais são os três tipos de emoção que normalmente a gente sente. Medo é um tipo de emoção que a gente sente. A maioria de nós sentimos, né? Culpa, vergonha, tristeza, frustração. Essas são as principais emoções que nós tendemos a sentir. É lógico que existem outras, vai depender da cultura, vai depender de vários fatores. Mas tendencialmente as pessoas tendem a sentir mais essas emoções ao longo do dia. Como é que a gente lida com essas emoções? Desculpa, até esqueci uma emoção que vou falar agora, que é a raiva. Então nós tendemos a sentir essas emoções. Como é que a gente controla uma emoção utilizando a inteligência emocional? A primeira forma é você ter o autoconhecimento emocional. Ou seja, é a pessoa ganhar a consciência que ela está sentindo aquela emoção. Muitas vezes a pessoa está com raiva, mas ela não ganhou consciência que ela está com raiva. Então como é que eu vou me automotivar? Como é que eu vou controlar uma emoção se eu não ganhei a consciência que eu estou com raiva? E normalmente quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa tem um comportamento de raiva, não é ela que está com raiva. É a emoção dela que está falando, é a emoção dela que está dominando ela. Então o primeiro passo é o autoconhecimento emocional. É a pessoa ganhar consciência para a emoção que ela está sentindo. Certo? É você analisar o seu comportamento. Ok, percebi que eu estou triste. Ok, ganhei consciência que eu estou com raiva. Ok, ganhei consciência que eu estou me sentindo frustrado. Agora que você entendeu qual emoção você está sentindo, a gente vai para a segunda habilidade. A segunda habilidade é realmente o controle emocional. E eu vou te dizer, você precisa, para você controlar a emoção, primeiro de tudo, você precisa deixar essa emoção fluir. Deixar essa emoção se manifestar em você. A emoção não foi feita para ela ser reprimida. A emoção foi feita para ser manifestada. Então quando você ganhou consciência da emoção e você está se relacionando com as pessoas em uma reunião ou em um grupo, e você sente que você está a ponto de estourar com raiva, bravo, naquela situação, você fala com o pessoal, pessoal, vamos parar durante alguns minutos para não poder... Aí você para e você acalma e você deixa aquela emoção fluir em você. Certo? Seja raiva, seja tristeza, mas você vai sentir aquela emoção. A emoção não foi feita para ela ser guardada. Certo? A emoção não foi feita para ser manifestada. Logo depois que você deixou aquela emoção fluir, você vai se questionar racionalmente. Ou seja, você vai se perguntar, por que eu senti essa emoção? Certo? Porque nenhuma emoção, seja tristeza, seja frustração, seja o medo, seja a raiva, está ali em vão em nós, seres humanos. Se a emoção está ali é porque algo aconteceu de errado na nossa vida, ou uma expectativa muito alta que a gente criou, ou algo do tipo. Então a gente precisa se questionar racionalmente o porquê você sentiu aquela emoção. Logo depois a gente vai agora desenvolver a terceira habilidade, que é a automotivação. Você vai se perguntar por... Você vai realmente... Depois que você se questionou, depois que você se perguntou por que você se sentiu mal, por que você ficou com raiva, agora você vai se automotivar. E como é que você faz isso? Você faz isso basicamente se... Já que você se perguntou o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu de errado, você pode entender que existem mais oportunidades. Por exemplo, se você criou uma expectativa muito alta para ter realmente um resultado, e esse resultado não aconteceu, a sensação é que você se frustrou. Mas não é porque o resultado deu errado agora e o resultado vai dar errado de novo. Por isso, você precisa ter perseverança e tentar de novo. Então é essa perspectiva que você precisa ter diante para você poder lidar com a emoção. Esse é o primeiro ponto da automotivação. O segundo ponto é você mudar o seu estado emocional a partir da sua biologia. Nosso corpo tende a corpiar as nossas emoções. Quando uma pessoa está triste, ela tende a manter uma postura mais baixa, uma postura mais acanhada. Quando nós estamos felizes, a gente tende a manter uma postura mais ereta, mais de realmente uma pessoa mais... Entre para o nosso grupo no Telegram, Study Just Mind, e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site